Você fica muito bem, Gerson. Que bom que você gosta. Tá linda. Obrigada. Que eu possa ter sempre você nos meus braços. Olha quem tá aí. Mas isso já é uma perseguição. Ai, Teu. Como é que você sabia que a gente vinha aqui? Foi coincidência. Vamos sentar, Teu. Coincidência, não. A minha sogra que falou. A sua ex-sogra. Sobre a lancha foi ela também que falou? Não. A história da lancha foi o Mauro. Sentar, Teu. Me solta. Eu detesto a traição. Eu acho isso nojento. Principalmente quem faz isso. O que você tá falando? Olha aqui, rapaz. Nós estamos num lugar público. Eu sugiro que você vá embora daqui. Leve a sua namorada. Mas o que ele tá falando? Eu não tô entendendo nada. Eu não sei. Você deve saber melhor que eu. Engano seu. O Teu, agora deu pra me perseguir. Não me deixa em paz. Aliás, você tá começando a se tornar uma pessoa inconveniente. Otávio. Vai, Teu. Eu só vi que eu vou embora. Vai ser a última vez. Eu não vou mais permitir que esse moleque estraga a nossa noite. Ai, inferno. O Teu! Ai, Teu, peraí. Larga ele. Teu, larga ele. O que foi em cima do doutor? Larga ele, por favor. Não foi nada. Peraí, peraí, peraí. O que que tá acontecendo? Teu, você deu um choro pro namorado da Diná. Você fez uma cena de ciúme aqui. E eu? Mas peraí, eu nunca tive ciúme da Diná. O que que é isso? O cara tá de porra. E volta ele pra fora. Por favor, por favor. Eu agradeço a atenção de vocês, mas... Tá tudo bem. Ele já recebeu o que merecia. Obrigado. Então, eu sei o que tá pedindo. Tudo bem. Tá tudo bem. Vamos embora. Elisa, eu não tô entendendo. Que história é essa? Que isso? Eles disseram que eu bebi. Você disse que eu ia dar um soco no rosto do Otávio Jordão. Que história é essa? É. Eu não gosto de briga. Eu detesto violência. Teu, chega. Chega. Me leva pra casa. Mas peraí, Elisa. Você não queria assistir o... Não, não quero assistir mais nada. O que eu tinha pra assistir, eu já assisti. Você ainda gosta da Diná, né, Teu? Que isso, Elisa? Ó. Obrigada. Obrigada pelo pior aniversário da minha vida. Peraí, Elisa. Que isso? Vem. Elisa. Então, por favor, me leva pra casa. Não. Vamos ficar. Diná, eu tenho certeza que era isso com esse crapo aqui. Infelizmente, agora eu tenho certeza que o Teu tá louco. Não vamos deixar que ele estraga a nossa noite. Eu quero aproveitar a cada momento que a gente passa a passar juntos. Você é muito importante pra mim. Não sei porquê. É mais importante do que você possa imaginar. O que eu falo assim? De repente, me deu medo. Mendo de te perder. Diz que você não vai me abandonar nunca. Diz. Ai, minha praça é forte. Aquilinha. Diz. Aquilinha. Fala. E atribuir. Fala. 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 Quer dizer que se você não tivesse interferido, o cliente tinha ido pro espaço. Ah, é ele que não quis atender. E tem mais, esse não é o primeiro. O senhor deve estar muito bem de vida. Vai ficar se dando a luxo de dispensar clientes, como ele tá fazendo? Ah, ô, ele tá doidaço, tô te falando. Teu cunhado não tá bem. Não é só ele, não. Agora eu vou ver onde é que ele se meteu. Onde é que ele se meteu? Sei lá. Ele quase não pinta mais aqui, só vive na rua. E a tal dor de cabeça que não passa? Ainda vai... Bom, não sei. Raul, isso vai ser um tapés, sim, aqui. O Théo não para mais no escritório. E o Mauro tá deitando e rolando aqui. Eu não sei mais o que fazer. Cá entre nós, ele não tem competência pra isso. Eu já tinha notado. Eu vou ver se eu consigo conversar com o Théo. Ai, por favor, eu tô muito preocupada. Quer jantar comigo hoje? Eu? Assim a gente senta, conversa, troca uma ideia. Ótimo. Eu não sou mulher de fugir da raiva. Assim a gente aproveita pra conversar um pouquinho também. Você é a escolha. Você conhece o restaurante do cacau? Claro. Te espero lá, então. Então tá combinado. Combinado. Oi, licença. Oi, fofas. Olha aqui, cafezinho fresquinho. Obrigado. Oi, Henrique. Vai tomar ou tiver? Claro. Então, está satisfeita, dona Estela? Muito obrigada. Eu não sei nem como lhe agradecer. Aproveite bastante. Obrigada. Gente, gente, eu consegui. Ah, consegui. Você vai se parar as suas férias. Aham, eu não tô nem acreditando. A partir de quando, hein? A partir de amanhã, se eu tiver. Vai se espetar em Tatiaia, na casa do maridinho, pegar no pé da Bia e encher o saco do marido, né? Que eu saiba a encarregada de distrair maridinho dos outros aqui é você, Regina. E pode ir aproveitando, porque eu vou ficar muito pouco tempo ainda casada com o Ismael. Estela, você é tão careta, tão careta, jamais vai entender uma amizade sincera entre um homem e uma mulher. Próximo, aí ó. Eu gostaria de avisar a todos vocês que, segundo o senhor Duarte, nós vamos ter aqui mais um colega trabalhando conosco. Olha, que ótimo. Mais companhia para os senhores, né, seu Tibério? Ah, tá. Estela, telefone pra você. É a Dinah? Não, é a Bia. Ó, linha 3. Oi, filha. Alô, mãe? Oi, é que meu pai já deve estar chegando aqui pra me buscar. Não preciso te esperar, não, né? Posso ir? Tá bem, meu amor. Deixa a chave lá com a dona Sininha, tá bem? Tá bom, pode deixar. Eu te ligo de lá, então, tá? Beatriz, eu... Se comporta, tá bom? Um beijo. Outro pra você, meu bem. Tchau. Pra Lisa nada! Tudo! É bique! É bique! É bique! É bique! É bique! É hora! É hora! É hora! É hora! A-T-M-U-Lisa! Lisa! Lisa! Uuuuuh! Foi a Carmen que fez, hein? Tá uma delícia. É verdade, eu comi ó aqui na casa dela. Quer dizer que teve festinha de aniversário, hein? E nem convidou os pobres, né? Não é isso, não foi festinha. A Carmen fez um bolo porque o pessoal da vila sempre aparece lá. Só isso. É verdade. Agora, meninas, olhem o presente que ela recebeu do noivo. É verdadeiro esse colar de tela. Uuuuuh! Parabéns, Lise! O que foi? Felicidades, minha jovem. Eu não podia deixar de vir te dar os parabéns. Ué, mas o meu aniversário foi ontem. Você já me cumprimentou, Téo. Não me chama de Téo. Eu só podia te cumprimentar de uma forma. A forma que eu mais gosto. Assim, amor. Ué! Ele não podia nem andar de tão bêbado que ele estava. E fez um escândalo, um escândalo. O Carmen começou a me agarrar, me beijar na frente de todas as clientes do salão. Eu fiquei morrendo de vergonha. E foi um sacrifício pra conseguir tirar ele de lá. Daí ele subiu na moto e foi embora, correndo. Não é possível. Então, pai, tem razão. Esse cara vive de porra. Não, Zeca. Antes ele não era assim. Mas é claro que não, gente. Eu conheço o Téo há muito tempo. Eu sei que ele nunca foi chegado à bebida. E muito menos encostou de moto. Não, e as conversas dele? Eu não conseguia entender nada. Tudo que ele falava eu não entendia. Ele saiu de lá dizendo que ia correndo visitar um inimigo. O que inimigo? Eu não sei. Fiquei pensando... Sei lá, talvez possa ser o namorado da Dina, o Otávio Jordão. Sei lá, não sei quem é. Calma. Eu só espero que não tenha acontecido nada. Olha, eu acho melhor o papai não ficar sabendo de nada disso. Senão vai sobrar pra você, Elisa. Tá claro, eu não vou falar nada, nem você, né? Lógico. Meu Deus do céu. E olha, ele foi ao médico. Foi, fez exame, tá tudo certo? Fez, fez todos os exames. Não deu nada. Não sei, não sei. Eu acho que ele tá precisando de ajuda de alguma coisa. Pode ser alguma coisa grave, hein? Eu tenho que ir trabalhar um pouco. Olha, daqui a pouco eu telefono. Você me dá alguma notícia, tá bom? Tá. Isa, eu sei que a gente fica nervosa, mas procura se acalmar um pouco. Ai, tô tentando, Carmen. Olha só, você gosta do Theo, não gosta? Então confia nele. Porque ele tá precisando da tua ajuda e ele não pode ficar sozinho agora. Tá? O doutor Otávio telefonou que a senhora ia chegar. Maria, leva a Pátia ao banheiro, leva. Ah, tá. Menina, bicho. Vem, Pátia, vamos lá. Modos aqui na casa. Vai lá, vai. Dá licença, seu Pedro. Vai. Pronto? Olha, é de um bom gosto. Não é? Tem que ver a do Rio de Janeiro, é linda também. Já vi que eu aqui vou me esbaldar. Exatamente pra isso que nós viemos. A pena que a tua irmã... Mamãe, vamos dar uma volta pelo jardim, vamos? É linda, vamos lá. Já, minha filha, deixa descansar os outros. O que é descansar? Que osso, o quê? Vamos lá, você vai ser um spa. Você vai voltar 20 anos mais jovem pro Rio de Janeiro, vamos lá. E 20 anos mais magras, eu espero. Aqui a gente fica 20 quilos mais gorda. É bom esse cheiro de mato. Mãe, mãe, pode subir na árvore? Pode subir na árvore, agora tem que ser uma árvore pequenininha. Tá. Pede pra Maria te ajudar. Maria, acho uma árvore assim do tamanho da parte, tá bom? Tá bom, pode deixar. Eu vou zerar o que ela tá hoje. Depois você arruma a proteção e vai botar na garganta, tá bom? Tá bom. Vai? Vamos lá. Mãezinha, vou pôr uma copa, vai. A gente comeu demais. Precisa fazer digestão, queimar as calorias. É, esse ar de montanha dá uma fome. Mas vai você passear, filhinha. Eu fico por aqui mesmo. Porque eu nunca faço exercício, né? Eu tenho que começar de pagar, senão amanhã eu tô quebrada. Chama-se preguiça isso. Então tá bom. Não! Fala! Se eu morrer primeiro que você, você promete que eu vou ser cremado? Você pode me explicar de onde surge essa ideia louca? Que maluquice! Tô falando sério, cara! Sério, o quê? Tô falando sério! Você pode imaginar ficar preso embaixo da terra, né? Não arrepia. Então, você vai me fazer um favor. Essa noite, dorme aqui em casa, tá? Nem pensar. Escolher o problema, não parece, mas esse sofá é bem confortável. Eu sei, pode ser confortável, é o melhor sofá do mundo. Acontece que não tem necessidade, Alberto. Pomba! O Theo tá bem, Alberto. Agora, Raul, você não sabe de nada. Agora ele tá bem. Olha, o Alberto tá preocupado porque eu tive uma amnésia. Aqueles meus esquecimentos que eu tenho de vez em quando. Ele tá preocupado, agora resolveu me vigiar, ficou apavorado. Não, eu não tô apavorado. Eu acho que a gente tem que ser prudente num momento desse. Você tá com medo que eu faça alguma besteira. É isso que tá acontecendo. Você sabe qual foi a minha última? Sabe? Não. Eu fui até a casa do Otávio Jordão. Persegui ele de moto, disse um monte de asneiras e depois eu não me lembro mais de nada. Aí, acabou. Eu acho... Eu acho que você tá tendo um esgotamento nervoso. Era isso que eu ia dizer. Coisa chata, viu? Ele só não fez nada porque ele viu que eu tava perturbado. Me aliviou. É, o Otávio é um sujeito formidável. Ele entendeu a situação. Até convidou o Theo pra ir lá outras vezes. Puxa vida, que vexame, meu Deus. Ô, Theo, tem outra coisa que eu quero te falar. Eu não tenho nada a ver com isso, mas o Mauro me disse que você tá negligenciando o trabalho do escritório. Que você larga tuas plantas, que não recebe os clientes. Abriu o olho, rapaz. Concorrência tá brava, hein? É, eu sei. Eu sei disso. Alberto, você não acha que o Theo devia tirar umas férias? Sei lá, vai pro Caribe, cara. Vai tomar umas tequilas? Vai dançar umas rumbas? Não, não. Eu acho que o trabalho no momento desses é muito importante. Theo, vai dormir aqui hoje. Vai começar com isso, Alberto. Eu não vou dormir, Alberto. Eu tô bem. Palavra. Já até passou a dor de cabeça. Passou tudo, juro. Confia em mim. Eu vou procurar o psiquiatra. Ele tem que ter uma resposta pra isso tudo. Sim, porque isso tudo tem que ter uma resposta. Cês não acham? Cê conhece esse tal médico? Ah, doutor Fábio, conheço. Excelente profissional, muito boa pessoa. Isso pra mim tudo é fruto do desespero. Do duro. Tudo culpa da dinâmica. Peraí, por favor. O Otávio me contou que ela concordou com a separação amigável. O que você quer mais? Maravilha. Agora quem não quer sou eu. Não, não, peraí. Que papo é esse, Theo? É. Você era o primeiro que iria se ver livre da minha irmã? É, mas o que acontece é o seguinte. A Diná vai casar com o Otávio Jordão. Deve ser antes. Sabia disso? Sei. E qual o problema? Você também queria se casar com a Lisa? O problema é o que é mais importante. Eu tava esquecendo. A Pathy vai continuar morando com a Diná. Certo? O que que acontece? Ela vai ter um segundo pai. Pai, só tem eu aqui. Só eu. Só tem um. Deus, Theo. É, ela vai continuar. Vai ser o segundo pai e eu não vou aceitar isso. Isso é papo de pai separado. A menina não vai fazer uma transferência de amor. O Otávio Jordão, você é o pai a referência dela. Por favor, pra esfriar a cabeça. Mas você se esquece que o pai dentro de casa serve como espelho. Eu não posso deixar isso acontecer, Raul. Não acreditar que você tá tendo um pensamento tacanho e retrógrado desse. Não, não. Se você botar a mão na consciência, você vai aqui. Vamos lá, gente. Vai ver que realmente isso não. Pra esfriar a cabeça. Dias melhores. Bem, bem perto. Oi, Francisco. Muito obrigada. E a dona Guiomar? Tá indo, tá. Um pouquinho melhor. Pode levar pra você lavar, tá? Cadê o Raul? Ah, ele chegou, mas saiu de novo. Eu acho que ele foi. Acho que ele foi pra casa do doutor Alberto. Ele tá passando mal? Não. O doutor Theo tá lá. Eu não sei o que houve, não, mas ele saiu meio preocupado. Quase foi assaltado. Meu Deus, como é que foi isso? Dois caras pararam meu táxi. Eu já comecei a desconfiar. Os caras eram muito esquisitos. Eles não entraram num acordo pra onde eles queriam ir, né? Aí eu fui dando corda pros caras. Aí eu vi um carro da polícia na frente e comecei a ligar o piscaleta, dar sinal e tal. A polícia me parou. Eu desci, comecei a meio que, sabe, mostrar pro cara assim, piscar pra ele. Nessa hora os caras desceram do carro, atirando já pra tudo quanto é lado. Eu só lembrei o que o mascarado falou. Ouvi um tiro, você deita no chão. Nossa, cara. Não, meu coração disparou. Gente, eu não conseguia dormir direito. Minha nossa senhora. A cena fica repetindo na minha cabeça até agora. Não, se você não ficar ligada, não tem jeito, né? Eu já falei pra Carmen mil vezes. Trabalha só de manhã, divide o táxi com outra pessoa. Arruma outro emprego pra de tarde, sei lá, faz qualquer coisa. Ah, eu sei, Lisa. Pô, esse é o ideal pra mim, né, dona Vila? Eu pegava às seis da manhã, largar o táxi às duas. Mas pra isso eu preciso de alguém legal, alguém que eu confie pra poder revezar no táxi comigo, né, gente? O que você achou do sonho do Dudu? Você me conhece, né, Otário? Pra mim, a Júlia esteve aqui. Mas, voltando ao assunto do Theo, não houve força humana que fizesse ele dormir no meu apartamento. Ele quis porque quis voltar pra casa dele. E ficou falando do psiquiatra, cheio de animação, cheio de empolgação, achando que ia adiantar alguma coisa. Mas, no caso dele, você acha que o médico pode resolver? Eu tenho certeza que não. O que a gente faz, Alberto? Ele tem que fazer alguma coisa pra ajudar esse rapaz. Mas é o que eu tô tentando fazer. Com ele é muito difícil, ele não acredita em nada. Por que você não conta logo toda a verdade? Aí a responsabilidade é dele. Mas ele foge pra longe de mim. Aí que eu não vou poder ajudar nunca mais. Eu estive pensando aqui, Alberto. Se o espírito do Alexandre tá perseguindo o Theo e o Raul, é bem provável que ele queira fazer o mesmo comigo, não é isso? Com você não tá acontecendo nada. Mais de uma vez, ele prometeu que ia se vingar de mim. A mágoa, a bronca do Alexandre contra o irmão e contra o cunhado. Na cabeça dele, foram eles que puseram ele na cadeia, que traíram. A gente vai contornar isso, se Deus quiser, Otávio. Alberto. Quanto tempo me resta de vida? Será que uma... uma cirurgia não podia mudar esse quadro? Quem sabe... se eu fosse pros Estados Unidos... você tá sentindo medo, Otávio? Não. Ainda bem. Você me deu muita coragem. Não, eu não. Erro. Você que aprendeu a acreditar e ter fé. Eu só sinto muito... deixar a Dinah. E os meus filhos. Ela é materialista. Não acredito em nada. Você sabia. Ela me convidou pra... passar o fim de semana com ela. Ela insistiu. Não? Eu, João. Não faz o possível. Alberto, eu queria te pedir um favor. Por favor. Afaste o Theo da Dinah e de mim. Esse pouco tempo que me resta, eu quero viver com ela, pra ela. Se o Theo começar a atrapalhar, eu não respondo por mim. Boa noite. Olha que dica. Que bom que chegou. Tudo bem? Vai, tudo bem? Tudo bem? Me cumprimentar, né? Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia. Muito, muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada. Tudo bem, Otávio? Tudo bem, Otávio? Alberto. Cadê a birra? Tá lá na casa do pai. Oi, tia. Vai me dar um abraço? Claro. Parabéns, tia. Obrigada, amor. E a Bia, quanto é que vem? A Beatriz já esteve aqui, ela passou mais cedo. Depois eu abro o presente, sozinha, hein? Ninguém vai saber o que vem. Bom, por falar em presente, com licença. Eu vou ao meu quarto. É, vai ao seu quarto. Ó, meu Deus. Vê se você gosta, hein? Não, é, tu? Eu muito me engano, ou isso é um anel de noivado? É um anel de noivado. Ai, eu também quero ver. Gente. Parabéns, minha irmã. Olha que loucura. Gente, olha, Adina. Vai mostrar pra mamãe? Eu quero ver. Maluco, você. Olha, mãe. Gente, eu vi ser de uma menina no momento. É lindo, filho. É lindo ficar tão feio na tua mão. Meu Deus. Meu amor, que loucura. Ai, tô feliz, sabia? Que bom. Ainda bem que a Bia não está aqui. Ela não ia gostar nada disso. Calma, mamãe. Ela vai acabar se acostumando, né, Alberto? Ah, Dinah, a Bia te respeita muito. Ela te escuta muito. Ah, minha irmã vai me dar uma força nessa. Eu também vou ajudar. Obrigada. Dá licença, licença. Você vive sozinho. O problema na sua casa continua a mesma coisa. Cada vez pior, Alberto. Depois que a dona Guilmar foi pro hospital, a Andresa virou uma escrava dela. Não liga mais pra mim, não. Só faz o que a mãe quer. Você vai ter que ir embora ainda hoje, Alô? É, eu vou. Não acho melhor. Eu vim só te dar um beijo. Ah, fica. Dorme aqui. Vai amanhã cedo. Olha só quem tá linda. Tia! Ô, boneca do tio. Peraí, tô com ciúme. Tio Alberto também quer beijo. Beijo aqui. Não, peraí, agora a piscadinha, aquela piscadinha. Adorei meu presente, vocês não viram essa, né? Dá um beijo. Adorei. Dá a vovó também e o Dudu tá te esperando pra jogar. Vamos lá. Oi, meu amor. Vem, eu vou ajudar ela. Isso, boa noite. Olha, gente, no domingo o Theo vem aqui pra almoçar com a Patrícia. E como é que ele está, Alberto? Tá mal, dona Maroca, tá muito mal. Ah, minha nossa senhora. Ele tá desligado, tá perturbado, desinteressado do trabalho. É, eu já tinha percebido isso naquela noite que ele esteve lá em casa. Ele estava completamente transtornado. Diferente. Ele tá sofrendo, tá sofrendo demais. Eu já dei entrada no processo de separação. Que bom que a Diné aceitou, não é? Assim o Theo vai poder tomar conta da vida dele, renovar a vida dele, não é, mamãe? Ah, e até que enfim, minhas filhas estão felizes. É, agora o problema é só o Ismael. Ah, esse aí vai dar trabalho. Ele vai tentar azucrinar a minha vida enquanto puder, mas eu consigo o divórcio. Vai dar trabalho, mas eu consigo. O Theo também vai dar trabalho pra gente. Ah, não, ele tá louco pra se separar, ele tá apaixonado, quer casar com a namorada dele. Obrigada. O Theo é o seu. Ele se recusa a assinar a separação.